A coluna Sinão deste sábado vai tratar da casa que o prefeito Amazonino Mendes alugou para fazer funcionar o seu gabinete, um aluguel de 18 mil reais por mês com um contrato de duração por 24 meses. Bem, a abordagem que a gente vai tratar é no sentido de que o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Isaac Tayá, do PTB, mesmo partido do prefeito Amazonino Mendes, vai entrar na segunda-feira ou na terça-feira com uma ação na Justiça denunciando o prefeito Amazonino Mendes por improbidade administrativa. Ele se pega principalmente ao fato de que essa casa pertence a um amigo do prefeito, um advogado que atua inclusive, segundo ele, como advogado de Amazonino Mendes. Eu conversei com o próprio presidente da Câmara Municipal de Manaus e foi ele que me falou durante um evento de inauguração do presídio feita ontem em Manaus.